Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a intimação do Elon Musk, que o Alexandre de Moraes está querendo tirar o X do Brasil, fez aquela intimação pela internet, isso está sendo discutido no mundo inteiro, vocês sabem, né? O Brasil está perto de se juntar ao Irã, à Rússia, à Venezuela, à China e a outros países lindos de morrer onde o X é proibido, né? E por que isso? O tal Alexandre de Moraes que insiste em declarar a lei brasileira, a lei brasileira deixa claro que é proibida o bloqueio de perfis, só se pode bloquear postagens, né? Se não bloquear perfil, seria censura prévia, é vedada pela Constituição Brasileira e pelo marco civil da internet. E aí fica essa situação, o tal Alexandre de Moraes brigando contra o Elon Musk, querendo mostrar sua força e coisa tal, dizendo que não foi atingido pelo vazamento, Ao contrário, todo mundo está vendo o absurdo que são essas decisões do Alexandre de Moraes e o cara reforçando, pagando pra ver, dobrando a aposta pra tirar o X do Brasil. É um absurdo, por quê? Porque isso vai punir os brasileiros, tá? Não vai punir o X, o X, cara, é muito grande, né? O Alexandre de Moraes está preocupado aqui em tirar dinheiro da Starlink, a gente vai ver, ele está tirando dinheiro da Starlink, que é outra empresa que não tem nada a ver com o X e coisa e tal, Tá arriscado a Starlink sair do Brasil também, pelo mesmo motivo, né? Uma vez que está perdendo dinheiro aqui, e aí... Peraí, não é essa Starlink que leva a internet a povos indígenas, a pessoas isoladas do nosso país, que leva internet pra crianças, de escolas em situação precária, pra fazendas... What? E pelo quê? Porque você foi ofendido por ele no Twitter? Alguém pode explicar que loucura é essa, mano? Mais uma vez, o Alexandre de Moraes punindo os brasileiros... Tá louco, mano? O cara enlouqueceu, mano. ...por algo que na cabeça dele tem que se obedecer. Tem que obedecer o que o Alexandre de Moraes quer, não importa, né? O fato dele estar claramente, como um juiz legítimo, claramente tomando medidas totalmente contra a Constituição, apertado na questão lá do caso do aeroporto de Roma também, ele deve estar puto com isso, deve estar querendo distrair a situação do aeroporto de Roma, que ficou evidente que teve um tapa... Aliás, eu não sabia disso. Teve um relatório da Itália, em que descrevia o tapa que o filho do Alexandre de Moraes deu no Roberto Mantovani, no aeroporto de Roma. O relatório da polícia italiana falava do tapa. Ou seja, tá mais do que claro que quem agrediu quem ali foi o filho do Alexandre de Moraes que agrediu o Roberto Mantovani, e não o contrário, né? Enfim, o Alexandre de Moraes tá apertado, e aí chega aquela situação que todo ditador chega, né? Eu vou começar... É a luta pela vida. O Alexandre de Moraes sabe que a essa altura, se ele perder alguma coisa, ele perde tudo, né? Ele vai cair, vai ter o impeachment dele, vai ser processado, vai acabar na cadeia. Aliás, o Elon Musk também botou um ícone lá, um meme lá do Alexandre de Moraes atrás das grades, falando que ele vai chegar nesse ponto. Ele se viralizou. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Alexandre de Moraes vai chegar nesse ponto. Ah, espero sim. A questão é quanto tempo vai levar pra gente chegar até lá, né? Vamos entender o que tá acontecendo aqui, porque, segundo dizem alguns juristas, a intimação do Moraes pela rede social é inválida. Eu não sei não, tá? Por outro lado, o pessoal fala que, de fato, o X não pode operar no Brasil sem o representante legal. E eu, de novo, disputo. O que quer dizer como operar no Brasil? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por República Alexandre de Abunceira do Brasil, Nippon Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só. Aqui, a intimação de Moraes ao Musk via o X é inválida e ilegal, diz o jurista. Quem diz é o André Marcília, realmente um jurista muito respeitado. E ele fala aqui, ó, é nula a intimação porque não tem validade jurídica nenhuma. Por outro, nosso Código Civil exige que a empresa estrangeira tenha representante legal no Brasil. Eu discordo dos dois pontos dele. Primeiro que a intimação por meios eletrônicos já virou consagrada no Brasil. Já se faz intimação por WhatsApp, por e-mail, por um monte de jeito. Se a outra parte responde, ela tá intimada. Fechou o ciclo, fechou a relação jurídica ali. Então, eu meio que discordo do André Marcília nisso aqui, né? Ele tá dizendo aqui, ó, se suspenderem o X com base nessa intimação, a ordem é ilegal. Se, no entanto, o X não nomear em algum momento um representante, acabará legitimando esse tipo de decisão. Ou seja, tem que ter que nomear alguém aqui no Brasil pra ser preso pelo Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes vai querer prender a pessoa aqui pra punir o X, né? Um absurdo completo esse tipo de coisa. Aí, o que que tá acontecendo aqui, ó? Olha só, eu discordo das duas coisas que o André Marcília fala com a devida vênia. Ele é muito mais experiente do que eu. Provavelmente ele está certo e eu estou errado, mas eu vou manter a minha discordância aqui. Como eu falei, primeiro, já tem citação de um monte de tipo sendo usado pela justiça. Já virou padrão na justiça. A lei diz que se houver indicação de aceite da outra parte, então tá fechada a relação jurídica. Não importa como é que foi feita essa citação. E o Elon Musk respondeu aqui com o Valdemort aqui, né? Tem uns outros problemas, né? Porque ele intimou o Elon Musk, sendo que, na verdade, o Alexandre de Moraes está no número de Maduro. A verdade é essa, né? O CEO da X é a Linda e a Karino. Não é o Elon Musk. O Elon Musk é o dono, mas o dono não manda. Quem manda é a CEO, né? Então, no final das contas, intimar o Elon Musk está errado. O erro que pode ter aqui é justamente o erro da pessoa que está sendo intimada. Não faz sentido intimar o Elon Musk. O Elon Musk não tem nada a ver com isso, né? Ele está exatamente com a mesma história do Maduro na Venezuela, do Evo Morales na Bolívia. Quer botar o Elon Musk como cara do mal. Não, porque o Elon Musk que está atacando as ditaduras do mundo não pode atacar as ditaduras. Que, né? Nós, ditadura, temos o direito de existir também. É o que estão falando o Maduro, que está falando o Alexandre de Moraes, que falou o Evo Morales, que fala a Rússia, que fala a China. É o que falam todas essas ditaduras do mundo, né? E aí ele está atacando o Elon Musk por causa do nome do Elon Musk. Porque, na verdade, aqui, olha. Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal procede a intimação por meio eletrônico do Elon Musk. O que o Elon Musk tem a ver com isso? Isso aqui é indevido, mas o meio que foi por ser eletrônico eu não vejo problema. A outra coisa que ele fala é que a sociedade estrangeira autorizada a funcionar no Brasil está aqui. Na verdade, é o artigo 1134 do Código Civil Brasileiro, né? A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do poder executivo, funcionar no país, ainda que por estabelecimentos subordinados podendo, todavia ressalvados os casos expressos em leis, ser acionista de sociedade anônima brasileira. A grande questão aqui é que o X não funciona no Brasil. O X é um site que está disponível para brasileiros no exterior, né? Então, ok, quando o Elon Musk tirou o escritório dele aqui do Brasil, se você é uma empresa que quer contratar propaganda no X, por exemplo, se é uma empresa brasileira, quer contratar propaganda no X, você não pode mais, né? Porque agora o X não está autorizado a funcionar no Brasil. Da mesma forma, se você brasileiro quer receber dinheiro do X, você não pode mais, porque o X agora não tem mais coisa aqui no Brasil. Agora, o X não está funcionando no Brasil. O X não tem nenhum servidor aqui no Brasil. Os servidores do X estão todos lá fora. Os brasileiros estão acessando o X lá fora. Então, é diferente de funcionar no país. Esse conceito que está sendo usado aqui é absolutamente inválido, né? Até por absurdo. Existem milhares de sites... A Wikipédia... Cadê? Quem é o representante legal da Wikipédia no Brasil? Não tem. Não tem por quê. E todo mundo usa a Wikipédia. Qual o representante legal de, sei lá, do Tigrinho, o jogo do Tigrinho aqui no Brasil? Não tem representante legal. E todo mundo usa o jogo do Tigrinho. Esse papo de que tem que ter representante legal no Brasil é lorota. Só se você tiver negócios no Brasil. Se as pessoas mandam dinheiro para você e recebem dinheiro de você. O X você pode usar sem pagar nada, sem receber nada. É lógico, vai ser ruim para o X, não tenha dúvida, né? Não ter mais um escritório aqui no Brasil. Mas, em tese, as pessoas continuam usando sem relacionamento comercial. Não tem como impedir esse tipo de coisa, né? E outra coisa também que eu digo aqui, que o X não precisa ter escritório no Brasil. Na lei das fake news, vocês lembram? A famosa lei das fake news falava que ia ser obrigação de toda a rede social com mais de X milhões de usuários ter um representante no Brasil. Ora, por que eles fariam uma lei dizendo que redes sociais acima de X milhões de usuários precisariam ter uma representação no Brasil, se já tem uma lei dizendo que toda a sociedade precisa ter representação no Brasil? Não é verdade. Nem toda a sociedade precisa ter representação no Brasil. Só aquelas que fazem negócio aqui no Brasil. O X não faz negócio aqui no Brasil. O X está simplesmente disponibilizando a plataforma para brasileiros. Não faz negócio nenhum aqui no Brasil mais, no momento que fechou o seu escritório, né? Por óbvio, se a lei das fake news previa isso, é porque essa coisa aqui não se aplica a redes sociais. E a lei das fake news, vocês sabem, foi vetada. Não foi aprovada no Congresso. Não passou no Congresso. A gente percebe agora por quê, né? Fica cada vez mais complicado o Alexandre de Moraes justificar as coisas dele. Então, eu discordo do André Baciglia dos dois lados. Primeiro, o X não é obrigado a ter representante no Brasil, a menos que ele queira contratar anunciantes aqui. Ele perdeu os anunciantes que ele tinha aqui no Brasil. Mas, se ele não vai fazer mais negócio aqui no Brasil, ele não precisa ter representante aqui. E os brasileiros continuam com o direito de acessar a rede. Por que não, né? E quanto à intimação, ela é errada. Sim, mas é errada por ter sido direcionado ao Elon Musk. Estão chamando a pessoa errada. O Elon Musk não é o diretor do X, é a linda Iacarino, né? Então, beleza. Esse é o problema. Agora, o fato é, isso vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. O Alexandre de Moraes, segundo diz o Guilherme Amado, que é um esquerdista com muita ligação lá no governo, ele já tomou a decisão de derrubar o Twitter, mas ainda está pensando como, né? É curioso isso daqui, né? Ele está pensando como ele diz ele que quer fazer isso. Ele pode fazer em decisão monocrática ou pode fazer em decisão colegiada, né? A impressão que dá é que nem todo mundo no STF está concordando com essa opinião do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele diz aqui, ó, a primeira opção é ele tomar decisão monocraticamente. Ele mandar bloquear o X no Brasil, né? Um absurdo, como eu falei, porque vai estar punindo os brasileiros. O X já não tem mais negócios aqui no Brasil. Ele vai estar punindo só os brasileiros, proibindo os brasileiros de usar a plataforma. A segunda seria decidir monocraticamente, mas levar a decisão pro plenário imediatamente, pra que seja corroborada por seus pares, de forma presencial ou virtual. E aqui fala uma coisa que eu duvido que seja verdade. Moraes já tem a sinalização de que a maioria dos ministros o acompanhará e votará pela derrubada. Duvido. O que ele está falando aqui, o recadinho que o Alexandre de Moraes está mandando pros colegas do Supremo dele aqui. Lembra? Essas coisas que vazam pela imprensa, é sempre alguém em Brasília querendo dar recado pra outra pessoa. Entenda, é sempre isso. Isso não é por acaso, né? Por que o cara ia falar um negócio desse pro André Amado? André Amado é o nome dele, não. Guilherme Amado, né? Por que ele ia falar isso? É porque ele está mandando um recado. O recado dele é, caros colegas do Supremo, se vocês não votarem comigo, eu vou votar pra votação monocrática, mesmo que eu já decidi que eu mando nessa porra, e ninguém tem culhão mesmo pra bater de frente comigo. Entenderam? Esse é o recado que o Alexandre de Moraes está passando. Ele está precisando mandar esse recado, por quê? Porque ele está enfrentando resistência no Supremo. Ele está vendo que tem outros juízes ali do Supremo que estão achando que o cara está indo longe demais, está esticando a corda demais. O cara, tem essa semana, teve a humilhação dele na Folha de São Paulo, mostrando que tudo que deriva do inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos é totalmente inválido, porque é tudo maculado, as provas que compõem aquele inquérito, com os vazamentos lá da Folha de São Paulo. Tem o caso do aeroporto de Roma, que já ficou claro a essa altura, que foi o filho dele que deu um tapa no Roberto Mantovani, e não o contrário, como foi noticiado amplamente pelo ministro e coisa e tal. E está mais do que óbvio pra todo mundo isso, né? Ou seja, o pessoal está vendo... E ele continua nessa briga. Continua nessa briga por quê? Porque ele está numa situação de vida ou morte agora. O Alexandre de Moraes é um animal acuado. Ele sabe que ele não tem mais razão. É a mesma situação do Maduro na Venezuela. O que eu estou falando, o Alexandre de Moraes é o novo Maduro. É igualzinho, é a mesma situação. Todo mundo percebe que não tem mais nenhuma sustentabilidade, aquilo ali não tem mais nenhuma legitimidade às decisões que ele toma. No entanto, se ele recuar, ele sabe que ele está perdido. Se ele recuar um pouquinho que seja, caem esses inquéritos todos que ele tem contra Bolsonaro, essa perseguição toda contra Bolsonaro, os bolsonaristas que foi criada. Cai o próprio Alexandre de Moraes, caem essas decisões absurdas de censura no Twitter. Ninguém mais vai poder censurar a direita no Brasil. Já pensou? Que absurdo! Não vão poder censurar a direita mais no Brasil. E não sei o que lá. É lógico que o pessoal do Metrópolis, de extrema esquerda, está comemorando isso. Não porque é isso daí mesmo. Não sei o que lá. Outro cenário é que antes de decidir monocraticamente, o ministro leve o caso ao plenário, seja julgado de forma presencial. E não sei o que lá. E o quarto cenário é Moraes levar o julgamento virtual. Que lógica tem isso, meu amigo? Isso aqui é coisa que... Por que o Alexandre de Moraes falaria esse tipo de coisa? Tem que entender que tem recado. Sempre que jornalista dá um furo de alguém falando alguma coisa em Brasília, é recado para outro alguém em Brasília. Aqui está claro qual é o recado. É recado para os outros ministros do Supremo. Ou vocês votam comigo para a gente tomar uma decisão junto, ou então eu vou fazer monocraticamente mesmo, porque para mim já acabou tudo, eu já estou numa luta para sobreviver a qualquer custo e não interessa mais nada, e eu vou para o pau e vou quebrar tudo. E vamos ver, é o que eu falo para vocês. Quanto tempo mais o pessoal do STF vai continuar dando corda para o Alexandre de Moraes? Porque está ficando feio aqui. Saiu no New York Times, é uma notícia importante. O Brasil pode se unir aqui. Cuba, Venezuela, China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, como países que banem o X. Vai ser mais um país que banem o X. A gente está avisando esse tempo todo. Estamos numa ditadura. Esse negócio de que estamos caminhando para uma ditadura, não, já estamos numa ditadura, uma ditadura criada pela coligação PT-STF. E como é que criaram essa ditadura? Criaram essa ditadura no momento que perceberam que perderam o controle da política brasileira. Eles achavam que Bolsonaro ia ser um negócio, um fenômeno temporário, ia acabar e não sei o que lá, e acabou. Só que não acabou. Eles conseguiram tirar Bolsonaro de lá, conseguiram, sabe-se lá, como eleger o Lula. Fizeram de tudo para eleger o Lula. Descondenaram o cara, cancelaram todos os processos de uma forma totalmente grotesca. E botaram o cara para ganhar a eleição, botando o dedão na balança. A gente já mostrou que o Alexandre de Moraes botou o dedão na balança da eleição de 2022. Se foi suficiente para mudar, a gente não sabe, mas que fizeram de tudo possível para eleger o Lula. Eles acharam que isso ia destruir Bolsonaro. Não, vai voltar ao normal, vai voltar a ser PSDB e PT. Vamos voltar a ser um país civilizado entre PSDB e PT. Não, meu amigo, o problema é isso. O PSDB é a mesma coisa que o PT, já é a visão de todo mundo aqui no Brasil. Esquece esse papo de direita limpinha. Não existe direita limpinha. Direita limpinha é esquerda na cabeça desse pessoal. Não é isso que o brasileiro quer. E agora esse pessoal está mostrando a sua veia ditatorial, porque é democracia, desde que o povo decida do jeito que a gente quer. No momento que o povo começa a decidir errado, começa a decidir coisas que a gente não quer, aí não, não pode. Tem que censurar, tem que proibir, tem que tirar direitos do povo. Um absurdo. O Elon Musk, como a gente falou, mandou aqui umas imagens. Engraçado, o Elon Musk não está nem aí para esse negócio. O pessoal está... Será que ele está preocupado com isso? Ele tem preocupações muito maiores. Eu já falei para vocês, ele está fazendo isso justamente pelo valor didático do que o Brasil está fazendo para a Europa e Estados Unidos. O Alexandre de Moraes está achando que está arrebentando. Está vendo? Eu estou lutando contra a internacional fascista do Elon Musk. Não sei o que lá. Na verdade, ele está se mostrando como um cara ridículo, mostrando como é que ele consegue brigar, implementar uma censura por desespero puro. Desespero porque ele está sendo colocado como uma parte legítima, como algo totalmente sem sentido. E eu tenho certeza que vai vazar agora todas as mensagens que saíram do Alexandre de Moraes lá nos jornais lá no exterior. Ou seja, isso vai chegar tudo lá para a explicação daquelas mensagens todas e coisa e tal. Vai ficar claro para o mundo inteiro o absurdo que é a condução que está sendo feita pelo Alexandre de Moraes aqui no Brasil. E aí, essa é a situação no final. Ele vai acabar servindo como um exemplo negativo para o governo dos Estados Unidos falar, caramba, a gente não pode fazer o que esse cara fez. A Europa também vai falar, caramba, que merda, a gente não pode fazer o que esse cara fez. E justamente porque, olha o que está acontecendo. Olha o nível de ridículo que o Alexandre de Moraes está chegando aqui no Brasil. Nível maduro de ridículo. Daqui a pouco a gente vai ver o podcast do Xandão aí na internet. Pode ver. Vai seguir direitinho o exemplo. E olha só o desespero que ele está aqui. Ele bloqueou recursos financeiros da Starlink. Outra coisa altamente questionável no final das contas, né? Porque ele está assumindo que não é tudo do Elon Musk que ele pode acusar qualquer empresa. Sendo que são empresas privadas. Tem investidores diferentes. Então, não. Ele não pode fazer isso. Ele não pode atacar uma empresa por conta da outra. Aí, o que arrisca fazer? Arrisca a Starlink sair aqui do Brasil. Ou até ele proibir a Starlink no Brasil. Não descarta essa possibilidade. Já imaginou isso acontecendo? Olha o prejuízo que o Alexandre de Moraes está sozinho no desespero dele de se fazer ouvir porque queria censurar o Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos. Foi isso que foi a ordem. O Paulo Figueiredo, o não sei mais quem. Tinha meia dúzia de nomes ali que ele tinha que querer censurar. Por causa desse desespero dele. Acabou a eleição. Não tem mais eleição nesse momento. Querendo censurar essas pessoas vai prejudicar todo o povo brasileiro. Vai prejudicar toda a economia brasileira por conta dessa lambança. Eu vou te falar um negócio. Realmente é uma coisa absurda. Qual que vai ser a solução dessa história? Eu não sei. Não descarto o Elon Musk indicar algum representante aqui no Brasil. Alguém que tope pra cadeia por conta disso. Vai ganhar um dinheiro. Vai pra cadeia. Vai ganhar um dinheiro. Tem gente que topa isso daí. Eu não ouvi do nada. Você pensa que eu tô foco? Eu vou pra cadeia. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa história. É isso. Tá na descrição pra vocês fortalecendo o like. E até a próxima. Tchau, tchau.